Boa noite, meus amigos. Nessa terça-feira, o governo federal anunciou que irá distribuir aos trabalhadores R$ 6,23 bilhões, correspondente à metade do lucro do FGTS do ano de 2017. Serão mais de 90 milhões de pessoas que irão receber. A distribuição do lucro do FGTS está prevista na mesma lei que liberou o saque das contas inativas em 2017. As contas do fundo tiveram remuneração total de 5,59% no acumulado de 2017. O percentual destacado pela Caixa Econômica Federal foi praticamente o dobro da inflação oficial do período, registrado em 2,95%. Para cada saldo serão disponibilizados, pessoal, 1,72% do seu valor. Veja alguns exemplos de quanto será pago de acordo com o saldo do FGTS que cada trabalhador tinha em 31 de dezembro de 2017. Vamos lá. Quem tinha R$ 100 na conta do FGTS receberá 1,72. Quem tinha R$ 1.000 receberá R$ 17,22. Quem tinha R$ 10.000 receberá R$ 172,24. Em média, os trabalhadores receberão R$ 38,00 por conta. Claro, pessoal, que esses valores não serão suficientes para reestruturar as finanças de uma família. Mas quando pensamos de forma macroeconômica, podemos dizer que a disponibilidade deste recurso provocará um efeito multiplicador na economia. Irá contribuir assim, mesmo que de forma reduzida, para a continuidade da melhora dos indicadores econômicos. Estes são as informações de hoje. Mais economia, continue aqui na Rede Vida e vive economicamente saudável.